e falei rapaziada beleza estamos trazendo mais um vídeo mais uma super dica e hoje é para nós estamos aí com esse palho é o modelo geração 1 né que é um motor enfiados ainda e que acontece ele não está marcando combustível a gente liga o contato aqui ó ligamos o contato mas o cliente relatou para a gente que ele coloca combustível no veículo só que o ponteiro ele não sobe beleza eu vou estar abrindo ali a localização da bomba de combustível né para estar fazendo toda a conferência lembrando aí rapaziada que como o painel que está acendendo a luz vermelha tudo certinho não é fusível ou algo de tipo né provavelmente vai ser a boa vamos estar abrindo ali vamos estar fazendo confere aí para tirar todas as dúvidas beleza vou estar desligando a a chave aqui vamos lá na na bomba de combustível e já estamos aqui a base já desconectamos aí o chicote que do sensor de nível né desconectamos também o chicote que do da bomba de combustível tiramos todas as mangueiras como está tirando a flange aí beleza logo após aí você tirar os aqui para usar dessa trava aqui essa flange né essa primeira flange aqui você vai estar tirando ela e logo após vamos estar retirando essa flange branca aí ó e aí já de início aqui rapaziada nós já conseguimos ver aqui né e o problema desse veículo está simplesmente aí aqui ó e a bomba que ela está descentralizada né está tudo totalmente desmanchado aqui ó aí o que acontece se cada de vocês não tiver dessa forma o que que você pode estar fazendo aí para ver se o pau está no sensor de nível aqui primeiramente você vai pegar esse conector aqui ó que é o conector do sensor vai estar conectando aqui novamente vou estar conectando já 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 conectamos aqui aqui vamos estar simulando aí o tanque cheio né que tá aqui para cima totalmente para cima tem que cheio vamos estar ligando o contato do veículo e como vocês podem ver lá já marcou vamos estar desligando o contato e vamos estar simulando aí lá iconic beleza tá aqui ó meio tanque corretamente vou estar novamente ligando o contato e aí já deu meio tanque beleza vamos fazer verdade novamente e agora vou som 200 próximo da reserva né bem Abaixo ali do meio Vamos estar simulando agora próximo da reserva Olha lá, já do bem próximo ali da reserva Beleza, vamos estar desligando novamente Com esse teste aí rapaziada Nós já sabemos que o sensor de nível Está ok, beleza Se caso de vocês Não marcar Nem cheio, nem meio tanque Nem próximo da reserva Aí você troca o sensor de nível Mas se caso estiver da forma que está aqui Que a bomba está desmontada Essa parte que ela está ficando solta lá Aí não tem como o sensor de combustível Capitar a quantidade de combustível que tem Para que ele venha marcar O que nós estamos fazendo aqui Vamos estar trocando essa peça aqui Que é o guia E vamos estar também fixando aqui Na flange novamente Essa arte aqui Juntamente com a mola Para que ela venha ficar 100% centralizada E venha marcar corretamente Beleza